E aquilo que nos foi apresentado refere que, portanto, a recuperação vai ter início a primeiro faseamento em 1 de setembro de 2024 e que se conclui no âmbito da legislatura. Aqui, e portanto eu diria que as duas linhas vermelhas que nós tínhamos colocado, que era se não começasse este ano e a outra era se não acabasse até 2028, aí estão ultrapassadas. Há aqui uma divergência, tem a ver com os cinco anos que o Ministério mantém, os três que nós defendemos, mas isso será discutido ainda em duas reuniões que já ficaram agendadas, uma para 13 de maio e outra para o dia 21 de maio. Agora, se me permitem continuar, é dizer o quê? Mas, no entanto, há aqui aspectos com os quais nós não podemos concordar, mas esta foi a primeira reunião. Portanto, a parte de quando começa e de quando acaba, estamos esclarecidos sobre isso. Agora, há aqui matérias que, por exemplo, o Ministério quer, e diz aqui na proposta que nos apresentou e que nós divulgaremos logo, agora só temos em papel, quer manter as vagas de acesso ao 5º e 7º escalões, o que significa que muitos professores que estarão em recuperação de tempo de serviço vão perder mais tempo de serviço porque vão ficar parados nas vagas e sem poder progredir. Outro aspecto também com o qual nós não estamos claramente de acordo tem a ver com o facto de o Ministério revogar, quando nós o que entendemos é que deveria ser incorporado, revogar os efeitos do chamado acelerador. O que é que isto quer dizer ao ser revogado e não incorporado? Que, por exemplo, professores que, por este decreto de lei 74, estariam dispensados, ou melhor, teriam vaga adicional para progredirem ao 5º e 7º escalões, ou seja, se não conseguissem ter vaga, teriam uma vaga garantida adicionalmente, deixam de ter. E isso, para nós, é algo que não é aceitável. Outro aspecto que nós também consideramos que não é aceitável é que, ao abrigo deste decreto de lei 74, há professores que, tendo estado parados nas vagas 2 ou 3 anos, o decreto de lei, a esses professores, recupera-lhes esse tempo de serviço. A proposta que nos é apresentada vai no sentido de esse tempo que foi recuperado, de espera nas vagas, ser agora descontado nos 6 anos e 6 meses. Um professor que esteve 3 anos à espera para mudar para o 5º escalão, agora só recuperaria 3 anos e 6 meses. Isso não é aceitável.